Vamos fazer o seguinte Vamos comprar, compra, compra dólar, aproveita Vamos comprar, poucos lotes nós vamos comprar Põe o primeiro no 12,5 10 pagão, põe o primeiro no 12,5 O leilão tá no 10 Tá? Tá bom? Põe a primeira saída aí Põe a primeira saída aí Beleza Põe a primeira saída aí Precisa ganhar 11, 11 pra cima Se não a próxima compra, compra só no meia Precisa ganhar, se não ganhar aqui, venda na cara Põe a segunda saída aí 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 Fez bonito. Zera, respira, tem nova compra do 12 ao... 10 estope abaixo do 0,8. Põe no bolso. Põe no bolso. Quem tem mais estômago, tenta levar mais. Porém, deu dinheiro. Deu a meta no 19. Põe no bolso, já voltou. Põe no bolso.